Galera, bem-vindo aí ao nosso canal, quinta-feira de vitória, e a gente vai vendo o terceiro vídeo do dia de hoje, muito conteúdo do Botafogo. Eu já falei sobre esse jornalista, Crack Neto, ele que trabalha na Bandeirantes, e já falei de uma maneira negativa, né? Ele na primeira rodada já botou o Botafogo caindo para a segunda divisão, e outros comentários que não vêm ao caso, mas de um tempo para cá ele vem exaltando a grandeza do Botafogo. E isso eu acho muito importante, porque a única diferença entre Botafogo e Atlético Mineiro é o valor financeiro hoje. Hoje o Botafogo tem que ir atrás do Matheus Babi, que está se mostrando uma grande revelação, do Macaé, e o Atlético Mineiro vem e paga 20 milhões no Marrone, do Vasco. Então hoje o dinheiro, a gente sabe que faz parte do futebol, e quem não tiver essa grana vai ficar difícil disputar campeonatos. Mas ele ressaltou uma coisa importante, o Botafogo é um time grande. O Botafogo, na verdade, na minha opinião, é gigante. E acaba que nesses confrontos em Botafogo e Atlético Mineiro, mesmo que tenha um valor aquisitivo muito maior de investimento para o clube de Minas Gerais, o Botafogo se torna um time competitivo, porque é um time que tem uma grande história, tem uma grande camisa, um grande peso, uma grande torcida, que acaba que faz o Atlético Mineiro continuar freguês e mais uma vitória em cima do Galo. E eu acho super importante o que o Crack Neto fez, de exaltar essa situação do Botafogo, falar que aqui é grande. O Botafogo é grande, cantou o hino, exaltou o Botafogo, porque a gente tem que ser exaltado. A gente está tentando mudar para o clube empresa, mas ontem foi um jogo que teve todo o jogador do Botafogo de maneira aguerrida e eram duas camisas pesadas do futebol brasileiro. Então, o Botafogo conseguiu mostrar para esses jornalistas, não estou falando do Crack Neto, de maneira geral, porque o Botafogo tem que ser olhado de maneira diferente. Ah, vai contestar alguma coisa? Não sei. Mas é um time grande. É um time que, como tiver Botafogo e Flamengo, Botafogo e Palmeiras, Botafogo e Atlético Mineiro, Botafogo e Inter, Botafogo e Grêmio, vai fazer jogo duro, porque é uma camisa pesada e a gente fala isso aqui no canal sempre. Então, o Crack Neto exaltou essa situação do Botafogo, essa conquista, essa vitória maiúscula dentro do Campeonato Brasileiro, um time que era líder do Campeonato, 100% e a gente foi, ah, teve mais posse de bola o Atlético, ah, o Atlético finalizou mais, mas os três pontos veio para a conta do Botafogo. Então, Crack Neto, gostei da sua postura, acho que é isso mesmo, tem que exaltar o vencedor, o nosso glorioso, porque o Botafogo é grande e o Botafogo está nesse campeonato acreditando que vai ter dias melhores. Claro, tem todos os fatores extracampos que também atrapalham a campanha, sim, mas o Botafogo mostrou ontem que está com vontade, esses jogadores merecem palmas, porque correu muito, se dedicaram. Então, aqui também um abraço para o Crack Neto, que a gente sempre critica aqui o jornalista, mas como eles fazem a parte dele de exaltar e mostrar a verdade para os outros, a gente tem que vir aqui exaltar. Então, parabéns, Crack Neto, saudações alvinegras, galera, se inscreve aí no canal, esse é o terceiro vídeo do dia de hoje, muito conteúdo do Botafogo hoje, então conto com a presença de vocês. Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.